E hoje me avisa, coisa mais linda do anda! Vamos com mais um vídeo, lançamento futuro, né? Então a distribuidora me enviou uns produtinhos maravilhosos que vão lançar em janeiro de 2021 e eu vou estar testando com vocês aqui os álcool em gel, os mandados três maravilhosos vamos estar testando essas lindezas aqui no canal agora! Like do amor, se você gosta da velha rainha, se você está ansiosa para os lançamentos de 2021 se inscreve no canal também, porque eles viram muitos outros lançamentos então já se inscreve, fica por aqui minha amiga, tá bom? Vamos começar aí! Eu não testei nenhum ainda, tá? Só tirei do saquinho assim, ó, pra poder fazer foto pra vocês mas eu ainda não testei. Eu vou começar com leite e mel na verdade nós vamos testar o quê? Que temos álcool em gel, gente, a gente fica parecendo slime então eu espero que isso aqui não pareça slime e fora a fragrância, né? E se a mão fica muito seca ou não, então vamos testar todos eles Ó, vou começar então com leite e mel, vou colocar aqui nas minhas mãos Ai, que cheiroso! Muito cheirosinho! Deixa eu ver Ai, tem cheiro de mel! Ó, e não é igual slime, graças a Deus, não é slime, gente E ele também hidrata. Olha que gostoso! Fica macia, a mão fica cheirosa! Nossa, fica cheiro de mel! Cheiro de mel real! Que delícia! Quando as meninas... E o Jonathan vira esse álcool em gel? Esse é meu, esse é meu, esse é meu! Pronto, acabou o álcool em gel. Falei, tá, mas vocês me devolvem? Porque eu preciso gravar. Eu amei esse de mel aqui, leite e mel Muito gostoso! Ó, fala que eles são antisséptico e hidratante para as mãos, tá? Isso de leite e mel, todo cuidado! Álcool em gel 70% Aqui não dá pra ler muito bem Promove a sepsia das mãos, higienizando e hidratando-as Não utilizar em serviço de saúde Antes de usar, lê as instruções do rótulo Aplique nas mãos, colhendo na palma da mão, normal, né? Entre os dedos, até a secagem do produto E secou muito rápido, não ficou melequente Ficou sequinha a minha mão e muito cheirosa e macia, sabe? Hidratada Eu amei esse daqui de mel Ele é bem suave, tá? Mas a gente sente sim o cheirinho, o fundinho do mel Delícia! Toma aí, esse daqui é o seu de mel? Põe na sua bolsa Agora nós temos, vamos testar O da macadâmia, tá? As propostas são a mesma, né? Antisséptico, hidratante para as mãos, ó Agora vamos no macadâmia, ver o cheirinho dele A textura deve ser igual Só quero ver o cheiro agora Ai, que delícia, gente Eu tô viciada nesse negócio Eu falava que o Ed, o Deliance Quem me segue no Instagram vai saber quem é ele Ai, que cheiroso! Nossa, esse é um cheirinho mais forte que o de mel Hummm Amei esse cheiro, uma delícia Então O Ed, ele trabalhava no hospital, né? E isso dois anos atrás Ele sempre usou álcool em gel A gente chamava ele de fresco Nossa, vamos ser fresco, Deliance Tu se passa álcool em gel E olha o nóis aí E olha onde nós estamos, né? Escravos do álcool em gel Então isso aqui nunca é demais pra gente Esse macadâmia Tem um cheiro delicioso, gente Muito gostoso E é bom também ficar macia Fica gostosa A textura é igual pra todos, né? Só o cheirinho mesmo que vai mudar Eu amei esse de macadâmia É uma delícia E vamos para o nosso último Que é o de lavanda Olha, que ele é mais roxinho assim, ó Eu acredito que esse Vai ter um cheirinho mais forte, será? Vamos colocar aqui Tanto Tem, tem lá Sabia A lavanda tem um cheiro muito mais forte, né? Que geladinho gostoso Nossa, meu irmão tá mais que higienizado, né amiga? Mais que higienizado Ai, o lavanda Muito lavanda Que cheiro gostoso Meu Deus Todos eles são cheirosos, gente Dos três O de mel é o mais suave De fato, o de mel é o mais suave Mas cara O de lavanda é uma delícia Mas eu acho que eu gostei mesmo do macadâmia Tinha um cheirinho mais docinho Mais gostosinho, sabe? Delicioso Esse álcool em gel Vitória distribuidora Eu amei Muito amor Nesse álcool em gel Meu Deus A mão fica muito gostosa, sabe? Não fica ressecada Não tem aquela textura de slime Que eu tô aguentando nos shoppings Esse álcool em gel de slime Gente, não dá Aquele negócio que puxa assim, ó Deus Demora a vida Pra sua mão absorver aquele álcool em gel Não dá Então esses daqui eu adorei Porque eles secam super rápido A pele absorve super rápida E são todos muito cheirosinhos E é uma coisa que a gente vai usar aí Por um bom tempo, né, amiga? Querendo ou não Acho que vai passar a pandemia, né? Em nome de Jesus Vai passar a pandemia Nós vamos continuar usando isso Tenho certeza que nós vamos continuar usando Pro resto da vida Porque esse negócio é muito viciante A gente ser ótimo, né? Pra saúde Vocês gostaram, amiga? Vocês ficaram ansiosos Pra sentir o cheirinho deles? Eu queria tanto Eu queria tanto que você sentisse o cheirinho daí, amiga Queria muito Porque eles são bem cheirosinhos Se você gostou Like do amor Se inscreve no canal, tá? Pra mais vídeos aí de lançamentos Abelha Rainha 2021 É que a Vitória Distribuidora Adiantou bem aí, né? Os nossos pedidos Mas Vai vir mais vídeos aí, né? Do novo catálogo Da nova revista E é isso Aí é meu Instagram Pra gente conversar Todas as informações Da Vitória Distribuidora Estão tudo aqui embaixo Ó, tudo sobre eles Eles também entregam Um todo pra todo o Brasil Tá? Então se você quer saber alguma informação Já chama ele Tá aqui embaixo O link do Instagram deles Eles estão sempre respondendo Contar no telefone No WhatsApp É só pegar e chamar eles mesmo Que eles conversam com vocês Direitinho, tá bom? Beijo No coração cheiroso Maravilhoso Que eu amo Meu irmão Tô muito macia E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te vejo Te vejo Te espero aqui Tá bom, minha amiga? Beijão Até lá Tchau 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 Tchau